Vou trocar de história. Moradores gravaram um intenso tiroteio durante uma operação de combate às drogas. Estamos falando também de droga. Olha o problema da droga. Durante o confronto, uma grávida de 17 anos entrou em trabalho de parto. Ela ficou presa dentro de uma casa sem poder correr para o hospital. Imagina só que situação desta mulher, rapaz. Roda. Tão logo a polícia militar chegou ao complexo do alemão, os criminosos reagiram. O som dos tiros foi ouvido das comunidades Nova Brasília, Fazendinha, Alvorada e Loteamento. Com o objetivo de combater o tráfico de drogas, agentes do Comando de Operações Especiais e da Coordenadoria da Polícia Pacificadora foram às ruas. Durante o tiroteio, moradores relataram nas redes sociais que uma adolescente de 17 anos entrou em trabalho de parto e não tinha como sair de casa para ser levada a um hospital. Segundo a polícia militar, três criminosos foram presos e um morreu. Foram apreendidos uma metralhadora, seis fuzis, uma pistola, oito munições, duas granadas e drogas. A metralhadora é uma Brownie M 1919, calibre .30, de fabricação norte-americana, tem alto poder de destruição. É capaz até mesmo de derrubar o helicóptero. Segundo a polícia, o armamento foi utilizado por criminosos durante a operação no complexo do alemão. O tiro perfurou uma parede de concreto e, por pouco, não atingiu um policial. Uma submetralhadora igual a que foi usada no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, também foi apreendida com os traficantes. Todo o material foi encontrado em uma casa, no alto do morro da Fazendinha, usada como paiol do tráfico de drogas. .